E você, está feliz com a sua sobrancelha? Afinal, ela é o que é? A moldura do nosso rosto, né? Ela faz parte do nosso rosto. Você sabe como cuidar, como tirar a sobrancelha e como maquiar a sobrancelha? Não sabe? Vai aprender agora, porque nós vamos receber o maquiador Jorge Vieira. Tudo bom, Jorge? Seja bem-vindo. E nós temos aqui a modelo Ednara Eliane. A Ednara é a próxima. Ótima. Vamos lá, Jorge. É complicado a sobrancelha, né? Porque é uma parte do nosso rosto muito individual. Tem muita gente com falha, sobrancelha fina, sobrancelha mais grossa. Como que nós vamos dividir? A dela é fininha, é isso? É, é uma sobrancelha fina e você consegue perceber que tem pouco contraste da cor dos pelos com a pele. Então tem uma carência de aumentar esse contraste. E esse contraste nós conseguimos com a maquiagem, certo? Maquiagem pode ser uma solução fácil. Você pode usar um pincel chanfrado como esses aqui, olha. Vê se dá pra mostrar bem. Dá sim. É um pincel que você tem um lado dele mais comprido do que o outro, o outro mais curto. E você vai aplicando do lado mais curto pro mais comprido. Vamos aplicar pra mostrar já? Vamos misturar só de um lado, que aí você de casa vai ver direitinho a diferença dessa sobrancelha maquiada pra outra que não está maquiada. Tá bom? Já está aqui com a sombra, então pincel chanfrado, firme. Você escolhe a cor de acordo com a cor do cabelo? É, normalmente a pessoa vai se orientar pela cor da raiz, cílios e a própria cor dos olhos. Tá. Então no caso dela você colocou um marrom? Coloquei um marrom e vai dar pra pessoa em casa ver direito. E é verdade que lápis faz com que os pelos caiam? Não, não tem esse não. Não é? É mito? É mito. É mito, não tem essa história. Verdade ou mentira? É verdade, é mito então. É mito. E por que você opta por fazer esse trabalho com a sombra e não com o lápis? Com o lápis funciona também ou não? Eu falo sempre o seguinte, que a pessoa que tem a carência de cobrir uma falha, corrigir ou trazer um contraste pra dar uma performance que nem esse na sobrancelha, ela vai descobrir as dificuldades dela e vai descobrir também o que é mais fácil anatomicamente. Você pode usar um lápis que nem esse, por exemplo, ó. Vou mostrar aqui. Mas às vezes o lápis tem uma tendência a deixar um pouco mais artificial, não tem? Não, ela pode escolher tons mais suaves e ela vai ter três tons mais ou menos. Outro recurso que ela tem, ela pode usar uma escova que nem essas aqui e aí ela vai escovar sobre o lápis pra tirar esse efeito artificial. Essa marquinha aqui fica pesado. Essa marca mais forte. Como eu mesmo posso fazer aqui nesse caso que eu acabei de passar a sombra, ó. Mas é impressionante, né? Só um pouquinho de sombra dá uma diferença, né? Parece que o olhar abre, assim. E a gente pode até engrossar também. E aí é de acordo com a pessoa, se ela gosta um pouquinho mais grossa e fina e de acordo com o rosto também, né? Com o rosto, com a altura que vai dar aqui pra ela, ó. Ela tem um desenho alto. Entendi. E se você em casa tá falando, mas poxa, ele é profissional, ele sabe fazer o traço certo e reto. Esse pincel ajuda também, né? Quem não é profissional, esse achatadinho. Vamos mostrar de novo, ó. Mostra. Então, naqueles estojinhos que a gente compra com vários, normalmente tem. Se não tem, compre. Porque é um ótimo amigo. Ele vai ajudar você a ter esse traço de profissional mesmo. Traço retinho. Esse é o corte chanfrado. Quero mostrar também pra você um outro artigo, que é esse tipo de estojo que tem cera. Pra aquele caso que você falou da pessoa, às vezes, prefere lápis, sombra. Esse aqui é uma cera. Já vem o kit. Tá. E a qualidade dele é esse espelho com grau. Que você que tem óculos não consegue fazer, porque tirou o óculos pra pintar, esse estojo, ele dá aquele zoom. Ele aumenta. Ele dá um zoom na sobrancelha. Então, é um espelho com grau. É um kit especial pra sobrancelhas. E eu começo por onde a maquiagem? Eu começo por fora ou por dentro da sobrancelha? Eu costumo falar que quando você tá maquiando, você pegou muito produto, tá muito produto no pincel, o primeiro lugar que você vai, é o lugar que você vai ter mais efeito. Tá. Como aqui na sobrancelha você quer um efeito mais apagado, vai diminuindo, então é onde vai ter menos produto. Então, começa por aí. Começa por aqui. Mesma coisa se você fosse maquiar o olho, fazer um traço, você começa sempre onde vai ter mais produto no pincel. E depois vai ficando mais esfumado. E aqui tem mais pelo também, né? Então, logo, ter mais produto faz sentido. E você pode fazer esse efeito aqui ficar mais esfumado, se você quiser, com um pincel que é um pouco mais cheio, ele não é tão fino, ó. Porque é legal isso, né? Não deixar marcado a sobrancelha, deixar suave. Suave, ó. Aqui eu não pus produto e aí eu tô como se fosse apagando pra conseguir uma transparência pra pele. Tô vendo. Bem bacana. Nós temos algumas fotos de celebridades que tinham sobrancelhas não muito legais e elas deram um jeito na sobrancelha. Olha só como que é a da Angelina Jolie. Era bem fininha, né? Conte você como era e como está. Tá bem diferente, né? Era fininha. Olha a Maria Casadeval, gente. Ela engrossou bem a sobrancelha. E isso pode ser feito não só com maquiagem, mas também com rena, né? É, eu trouxe aqui um kit. Pra quem quiser um efeito definitivo, né? Definitivo não, mas mais duradouro. A Jennifer. É Jennifer essa? Eu sempre confundo. Jennifer Lopes. Olha que bonita. J-Lo. J-Lo, como ela tá também. Olha como o olhar muda quando a sobrancelha tá um pouco mais grossa, né? Realça, fica com uma cara mais poderosa. E o mesmo acontece também com a Jennifer Aniston. Olha só. E perceba só, quando ela tava com o cabelo escuro, a sobrancelha tava um pouco mais escura, né? E aqui, mais loiro, metálico, deu uma clareada também. Sobrancelha grossa é mais tendência? Tem isso no mundo da maquiagem? As pessoas, na beleza, costumam chamar de selvagem. Selvagem. Quando você escova os pelos pra cima e vai ajudando mesmo a oxigenar os bulbos. Você falou da rena, o kit pra coloração. Não chega a ser uma pigmentação definitiva. Em geral, você pode fazer um retoque depois de 15 dias. E uma coisa legal de falar é que ela salva os homens também. Olha lá, vamos falar sobre isso? Eu quero falar justamente pros homens, que eu sei que tem um problema com sobrancelha. Alguns tem monocelha e tirar ou não tirar? Você começou já a fazer do outro lado, né? Já comecei fazendo a outra. Pra mostrar aqui como que ficaria o efeito do par. Tá. Esse que você tá mostrando é o que? A rena? É a sombra. É a sombra. A rena, eu quero te mostrar, é um preparado muito simples. Você usa o pó de fixação, que é a coloração, e usa o líquido de fixação. Faz uma misturinha e passa com o pincel do mesmo jeito que eu ensinei, passar a sombra. E dura quanto tempo? Uns 15 dias, vai pedir retoque. E aí é legal fazer talvez com um profissional, né? Pra não ter... Não errar o desenho. Não errar o desenho. Nós temos o antes e depois da Eliane. Vamos colocar na tela pra você ver como era a sobrancelha dela e como ficou depois de usar esse traço com esse pincelzinho legal e sombra. Vamos colocar então o antes e o depois. Olha que diferença! Quase não tinha a sobrancelha aí. O olhar fica mais caidinho, né? Que realça o olhar. A sobrancelha tá desenhada muito mais bonita. Adorei. E uma coisa que vale a pena a gente falar é que agora tá muito em alta a pigmentação de sobrancelha. As pessoas estão fazendo como se fosse uma tatuagem. Sim. E como a expressão vai mudar de lugar, aquela musculatura, isso é algo mais perigoso e devia ter mais critério na hora de escolher. A vantagem da sombra que nem a gente fez aqui hoje é que você passa um demaquilante... E tirou. E se você errar também, passa o demaquilante e faz de novo. Não tem problema. Não tem... É um método muito seguro pra você fazer na sua casa. E tem três opções. Você pode usar um lápis... A sombra ou a rena. A sombra, o kit de cera que vem com espelho. Quer dizer, em algum você vai se adaptar de uma maneira... Com certeza. E o nome é que você vai conseguir o resultado e isso que importa. E antes de eu dar o recadinho, a gente tava falando sobre homens. Homens. Homens tem, às vezes, monocelha, tem sobrancelhas todas descabeladas e ficam meio sem graça, né? De buscar algum método pra organizar. Mas isso tá mudando. Tá mudando, não tá? É uma bobagem. Tá, porque os homens sabem que pra eles os recursos até são menos do que pras mulheres. O que ele vai fazer? Uma unha, uma limpeza de pele, o corte de cabelo. Agora estão usando muito barba. E entrou na mira a sobrancelha. Então, depilar, fazer um shape, um desenho que vai combinar com o rosto dele. E, às vezes, colorir um pelo branco que ele quer camuflar entre os outros, a rena pode ser uma boa solução. E talvez não precise nem modelar a sobrancelha, né? Só limpar, tirar a monocelha e tirar o excesso já muda muito o resultado do rosto, né? Vou te falar que, às vezes, a pessoa fala assim, Ah, mas eu não quero tirar porque eu tenho que ficar tirando de novo. E eu falo, você só escova os dentes uma vez? Boa! É verdade, né? Faço parte da vida, gente. É igual cortar a unha. Quer ficar bonita, tem que fazer. É verdade. Tá certíssimo. Vamos chamar, então, a Ednara? Vem pra cá. Muito obrigada, Eliane, pela sua participação. Você tá linda, viu? Arrasou. Ednara, é com você. Ednara, tudo bom? Como que é a sobrancelha da Ednara? A sobrancelha dela tem pouco contraste com a pele, principalmente da metade pro fim, como você pode ver. Ah, é verdade. Tem um princípio lá perto do nariz e depois da metade pro fim, perde a força, perde o contraste. Então, ela tem carência de contraste ou, o que poderíamos dizer também, um preenchimento de umas falhas. Algumas falhas. Tem pessoas, tem mulheres que têm uma sobrancelha diferente da outra, por mais que elas tirem corretamente. Vou te falar que quase todas, né? Todas, né? Eu tô falando porque eu tenho, gente. É besteira. Essa aqui, ó, do lado direito é linda e essa aqui do lado esquerdo... Nem tanto. Não tem que acontecer. Tem carência. Ela é caidinha, tem carência. E aí é a maquiagem que vai corrigir isso, né? E você sabe que a gente tava falando agora há pouco de escovar? E escovar tem esse benefício. Você com um instrumento que nem esse, você consegue oxigenar o bulbo, a raiz desse pelo. E você vai disciplinando ele pra conseguir um resultado melhor. Olha! Pra equilibrar, pra trazer mais harmonia nessa diferença de uma pra outra. Então, se eu escovar, eu faço os pelos nascerem pro lado certo. Te obedecerem melhor. Porque você vai disciplinando esse pelo. Então, escovar todo dia pode ser uma coisa muito boa. Vou começar a dar bola pra minha escovinha. Darei agora. E aquela história de passar rímel incolor também na sobrancelha pra ela ficar no lugar certo? Isso daí... Continua sendo usado? Continua sendo usado. É uma boa fixação. E também tem uma coisa. Às vezes você tem uma máscara que já secou. Toca essa pra você ver, ó. Ela já não tem mais a máscara. É, tem pouquinho só. Tá mais seca. Tá bem sequinha. Então, na medida que você também faz uma escovação aqui, você tinge os pelos e aumenta o contraste em relação à pele, que nem no caso dela. Tinge sem excesso também, né? Tinge sem excesso. Aumentou o contraste em relação à pele e também conseguiu uma fixação. Agora, pro preenchimento das faras, a gente pode usar um lápis, que foi uma opção que a gente não usou ainda. Vamos usar, então. Então, você vai usando pontual e você pode fazer sinais como se fossem os pelos. Tá. Esse lápis tem uma outra cor, mas depois você vai tingir, então. É isso? É, você pode vir e colocar um pincel pra você esfumar esse efeito, entendeu? Entendi. Você usa, então, o lápis como base, só. Um lado foi feito, vamos ver como tá, e o outro não foi. Tá certo. Aqui nós temos, então, uma coloração diferente, né? E aí você vai fazer o quê pra harmonizar essa sobrancelha? Eu venho com o pincel também, venho esfumando aqui, ó. Sempre do começo da sobrancelha pro final. É um pincel que não traz muito produto. Tá. E aí você vem puxando pra dar uma esfumada e despistar essa... Essa cor um pouco mais forte, né? Na verdade, o tom dela aqui tá mais claro e aí eu tô tentando que fique harmônico com o princípio do... Da sobrancelha dela, que já tem um princípio, ó. E agora igualou e fez um shape de um corpo só. Sim, ficou uma sobrancelha com desenho, né? Olha a diferença no olhar. Muda, né? É outra coisa. A outra sobrancelha cheia de falha, muito mais complicado. Carente, eu falo. Carente. Carente. Carente de contraste, carente de preenchimento. E método pra remoção de sobrancelha? Você prefere pinça ou você gosta de linha também? O que você acha que funciona mais? Olha, pela experiência que eu tenho, que são alguns anos já fazendo isso, o que eu vejo é que as mulheres que têm esse pelo fetal aqui na lateral do rosto, principalmente as morenas, se livram bem dele com essa técnica dos fios. Tá. Que é uma técnica indiana, que vai, enrosca o fio e puxa, né? E puxa, é isso aí. É uma depilação com fio. A pinça, que é uma pinça que você tem também um bico chanfrado, que nem essa daqui... Tá. Eu gosto mais, ela tem que ser precisa, ela não pode cair, porque aí ela perde a firmeza na hora de pegar o pelo. Eu uso de apoio essa esponja. A esponjinha de rosto mesmo, né? De maquiagem. Uma esponjinha que vem na maquiagem, que é pra eu poder me apoiar na cliente sem problema. E aqui eu vou fazendo depilação com pinça. E você corta também a sobrancelha? Eu gosto da pinça, porque faz um a um. A escova, porque você acerta aqui, mesmo naquele resultado mais selvagem. E aí você vem com a tesoura e apara aqui em cima aquilo que você quer que seja mais harmônico. E o bico redondo da tesoura, que não tem chance de ferir a pele. Então com a pinça você consegue remover individualmente o pelo. Um por um, individualmente. Logo o desenho, na sua opinião, fica mais correto, né? Garantido. Garantido. Perfeito. Nós temos uma perguntinha, vamos colocar na tela então. Perguntinha enviada pelo arroba vocêbonitatv. Essa sombra é aquela que usamos no dia a dia? Ou ela é específica para as sobrancelhas? Pergunta da Margarida, obrigada pela participação. E aí? Ótima pergunta. As duas sombras são válidas, porque há produtos que já saem em embalagens, como essa que eu mostrei que tem um espelho com grau, que são próprios para a sobrancelha. Mas nada te impede de pegar um pincel chanfrado, que nem eu mostrei aqui, e passar uma sombra opaca e ter o mesmo resultado. Para os que são específicos para a sobrancelha, eles são um pouco mais cremosos? Ou eles têm a mesma textura da sombra normal? Há os que têm uma consistência mais cera. Cera. Está quase cremoso. E aqueles que são uma sombra opaca. Qual que é o segredo na hora de escolher uma sombra, por exemplo? Você não vai escolher uma sombra que seja metalizada, erizada, cintilante... Claro, tem que ser uma opaca. Opaca, acetinada, veludada. Para a sobrancelha ficar bonitinha, né, gente? Mais uma perguntinha do nosso público. Vamos colocar na tela. Você recomenda o uso de caneta para correção da sobrancelha? Pergunta da Janete. E aí? Sim ou não? Eu penso que, anatomicamente, uma caneta, as pessoas têm mais facilidade de manipular do que qualquer outra coisa, no caso de você comparar com o maquiador e o pincel e a sombra, não sei o que. A caneta já está lá com o produto. Você sempre pode imitar o fio. Então, com pequenos movimentos, você vai fazendo desenhos como se fossem os fios. Não precisa fazer um traço contínuo e chapar. Você vai acabar ficando com ela meio dramática. Pode ser que não seja isso que você está procurando. E facilita a vida, né? É igual usar caneta como delineador também, que fica mais fácil para a gente. Essa dá outra pauta, hein? É, outra pauta. Tanta técnica como você. Vamos colocar o antes e o depois da Ednara? Vamos ver como ela estava. Olha lá. Olha essa sobrancelha, gente. Sem forma, cheia de falhas e agora desenhada, realça o olhar. Preenchida, vamos falar assim, né? Fica até, dá uma subidinha, né? Parece que deu uma rejuvenescida, né? Você pode abrir mão desse recurso, já que você estava falando de maquiagem, um recurso. E a maquiagem corretiva, se você pensar bem, ela é sempre muito mais embelezadora do que qualquer outro tema que você escolher. Porque às vezes você fala, ah, eu quero um olho preto, fantástico, incrível. Se você removeu as olheiras, preencheu essas falhas da sobrancelha, corou a maçã bonito, pôs no batom... E já dá certo. Já tá pá! Já tem resultado. E é verdade, quando a gente corrige a sobrancelha, a minha tem falinhas também. Quando eu passo, eu faço com a sombra, porque eu acho que fica mais natural. Você vê como é cada um? Eu faço com a sombra. E eu também faço mais no comecinho dela do que no final. Eu acho que o olho fica mais aberto mesmo. Já te dá resultado. Dá um resultado. Eu quero agradecer a sua participação. Então, Jorge Vieira, maquiador. O Instagram dele é o squarecare, arroba squarecare. E as modelos são do Max Fama. O site é maxfama.com.br. Essa é a Ednara e a Eliane. Duas lindas modelos que ficaram ainda mais bonitas com o trabalho que você fez com as sobrancelhas delas. Me chama sempre o que você quiser. Com certeza. Muito obrigada. E o pessoal que está em casa, arrisque, né? Como é sombra, dá para tentar fazer e conseguir um resultado bonito. Obrigadão. Volte sempre.